É, Bruno Peruco, um excelente trabalho aí dos agentes da Guarda Civil Municipal aqui da região de Itabuão da Serra. Você vê que eles conseguiram prender um homem, pelo menos, e um desmanche aí de moto clandestino que foi localizado pelos policiais, pelos guardas municipais aqui na região de Itabuão da Serra. Várias peças de moto ali, a gente vê que eles estão posicionando jaqueta, inclusive daquelas utilizadas por entregadores de comida. A gente vê muita movimentação policial aí dos guardas aqui no local. Eles estão, aos poucos, aí retirando parte do material que estavam lá dentro. Durante o patrulhamento, inclusive, eles receberam uma denúncia anônima, citando esse local e as possíveis motos roubadas. As equipes seguiram aqui para a Avenida José Paris, que fica próximo ao número 67, conseguiram encontrar pelo menos duas motos inteiras, além de várias peças roubadas, celulares também roubadas. E um homem, como eu disse, foi preso em placa. E um homem, como eu disse já, é uma das peças bora, cinemas de editalizar percepção. Obrigado.